Você acompanha agora na Web Rádio Fraternidade o programa Refletindo com Jerônimo Mendonça. Apresentação do expositor e escritor espírita Nicola Frattari. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Aqui é Nicola Frattari. Estamos começando o programa Refletindo com Jerônimo Mendonça, aqui na Web Rádio Fraternidade. Jerônimo Mendonça era amigo de Herculano Pires. Este, grande escritor de obras de cunha espírita e considerado o filósofo do Espiritismo. Jerônimo, quando passava temporadas pelo interior de São Paulo, proferindo palestras, encontrava-se com esse nobre amigo e conversavam muito. Jerônimo sempre se reportava a ele em matéria de bom senso e conhecimento doutrinário. Dizia que aprendia muito com a inteligência e a clareza de Herculano Pires sobre os mais diversos conteúdos espíritas. Jerônimo refletia muito a respeito da inteligência que nos é dada. Dizia sempre do papel do homem inteligente sobre a Terra, principalmente dentro do movimento espírita. Ressaltava o valor de uma mente voltada a clarear outras mentes, pois este é o fim maior da doutrina espírita. A transformação de nossos arcabouços mentais que nos levarão à compreensão da divindade, do universo e do nosso destino como espíritos imortais. Lembrava que a inteligência deve ser sempre em função do próximo, como um dos talentos que o próprio Criador nos permitiu exercer na presente encarnação. Muitos faliram pela inteligência e, por vezes, tornam a existência material em corpos com cérebros defeituosos, com dificuldades altíssimas na aprendizagem, doenças mentais variadas. E quando fora do corpo e insono, estes mesmos espíritos percebem o mal que praticaram anteriormente e isso lhes é motivo de muito sofrimento. No livro Escalada de Luz, na mensagem intitulada Considerações, Jerônimo nos exorta em seu quarto parágrafo Inteligência que não ama, que não expande as luzes do conhecimento nobre, é como o árido deserto onde nem sequer viseja uma flor. É impressionante como muitos creem que não devem passar o conhecimento que possuem, como muitos não querem emprestar a inteligência que possuem para auxiliar o próximo. No dia a dia, vemos pessoas que escondem o conhecimento que possuem como se isso fosse possível para exercer relações de domínio, crendo que os outros devem permanecer na ignorância. Vemos comumente em empresas e ambientes de trabalho, relações onde as pessoas não ensinam o serviço a fazer ao colega, temendo perder o emprego. Até jovens em universidades sendo egoístas, não colaborando com os colegas mais atrasados, temendo a disputa pelas notas ou pelos estágios. Ensina tudo o que sabe ao próximo a fim de elevar as pessoas que estão à sua volta. É necessário para todos nós as duas asas da evolução, a que se chama amor e a outra que se chama conhecimento. Dentro da doutrina espírita, então, devemos fazer de tudo para colocar nossa inteligência a favor do desenvolvimento do próximo e da divulgação da própria doutrina. Por vezes, é a vaidade que faz com que o homem se anule neste campo, guardando para si tudo o que aprendeu e não se pondo a favor de transmitir uma palavra inteligente, que conforte e que esclareça. Se nos colocarmos a alfabetizar um adulto que não teve a chance de aprender a ler e a escrever, como o mundo ficaria mais humano e como esse irmão ganharia outros mundos? Na mesma mensagem, Jerônimo diz logo abaixo, A vaidade é capitoso vinho a embriagar os nécios, ou simplesmente pode ser considerada areia movediça sobre os pés dos incautos, onde podemos refletir que a inteligência em um espírito vaidoso é fatalmente caminho para a anulação dos recursos divinos para engrandecimentos de muitos. Jesus nos abençoe. E vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com um novo programa. Abraços de Nicola Fratari a todos vocês, ouvintes da Web Rádio Fraternidade. Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Refletindo com Jerônimo Mendonça, apresentação do expositor e escritor espírita Nicola Fratari. Interaja conosco pelo WhatsApp DDD 34 999562694 Repetindo, 999562694 Pelo livro de visitas também, no nosso site da Web Rádio Fraternidade ou no nosso e-mail faleconosco arroba radiofraternidade.com.br O nosso site da Web Rádio Fraternidade O nosso site da Web Rádio Fraternidade